Olá para vocês, sejam muito bem-vindos ao canal Lendo e Querendo. Nos vídeos a gente vai comentar um pouquinho sobre A Coroa de Keira Cat, o último livro da saga em si, de uma saga não, de uma série de cinco livros. Esse aqui é o último, já leu A Seleção, já lemos A Escolha, A Herdeira e agora A Coroa. Eu vou aconselhar vocês verem os vídeos anteriores sobre essa resenha dessa série, tá bom? Porque se você não assistir, o vídeo vai ficar um pouco confuso, entendeu? Eu vou deixar lá embaixo na descrição do vídeo o link de todas as resenhas de todos os livros dessa série aqui, certo? Me desculpe pelo barulho, tá bom? Eu estou gravando aqui muito apressado até, porque eu tenho que fazer aqui um negócio, não estou adiantando esse vídeo. E é o seguinte gente, eu me decepcionei também, só que esse livro aqui foi um pouco diferente do que eu pensava que seria. No caso da Herdeira, que era aquela que eu comentei aqui no canal, porque eu não gostei da personalidade, eu vou deixar lá embaixo na descrição do vídeo o link de todas as resenhas de todos os livros da série, tá bom? Esse aqui também foi a mesma coisa, só que de uma forma muito mais, menos, entende? de uma forma militar, assim, singular. Porque é o seguinte, a gente vai ver sim aqui uma personagem muito diferente da América, a gente vai comentar sobre isso já já, mas vamos em si recapitular a história da Herdeira. Bom, pessoal, aqui a gente vai ter uma Iléia, né? Que é a cidade lá do reino, 20 anos depois, né? Com o desenvolvimento, a gente vai ver também já a Maxon e a América já casada no Herdeira em si. Vamos ver o personagem tendo a filha em si, né? A Herdeira, eu vou deixar o nome dela aqui na tela, certo? Porque eu não sei pronunciar esse nome. Bom, é o seguinte, e ela precisa agora fazer uma seleção, né? Os pais aconselham ela fazer a seleção. Por quê? Porque ela precisa se casar logo pra governar o reino. Os pais em si aconselham ela fazer a seleção, né? Que é pra aconselhar ali, aconselhar pra se distinguir o novo marido dela, né? O novo rei para ela, para a filha. Só que a filha no Herdeira em si, ela tá meio que em construção, eu diria, né? É uma pessoa que não tem tanto desejo assim de se casar porque não tem tanta fé no amor, eu diria, né? É um personagem totalmente diferente da América, né? Da mãe assim. Mas eles vão fazer a seleção pra tudo certo. Só que no final do livro, spoiler, tá bom? Eu vou ter que dar spoiler porque é o seguinte, senão eu não vou poder comentar sobre a coroa. O que eu quero dizer é o seguinte pessoal, spoiler, visão. É... A rainha ali vai ficar doente, né? Que é a América, a mãe de Herdeira. E ela vai precisar, como eu posso falar, adiantar as coisas ali todas. Então, como são mais de vinte pretendentes ali para a rainha, né? Em si, vai ter que ser agora só cinco ou três, se você não me engano. E esses cinco ou três pretendentes vão disputar em si o coração da rainha. E aí começa todo o desenvolvimento do personagem. Pronto, eu não vou contar mais nada. O que acontece é o seguinte, gente. Esse livro aqui talvez esteja me decepcionado um pouco menos. Porque a personagem aqui, né? Ela tá, digamos que, com mais certeza do que quer, né? Nos livros anteriores, né? Na Herdeira em si, ela tava em construção, né? É um personagem que, sei lá, enjoativo. Aqui também ela vai estar enjoativa, né? Muito diferente da América, né? Só que de uma forma menos, de uma forma singular, eu diria, entende? Porque a personagem aqui vai chegar um momento em que ela vai ter coragem. Tem uma coragem maior. Eu não vou contar mais nada, não. E quando chega no final do livro, eu me decepcionei pra cacete. Desculpe pelo nome. Mas é sério. Eu me decepcionei muito. O que acontece é o seguinte. Vai acontecer algo X ali, né? Que vai fazer com que ela perceba que a escolha dela foi errada. E isso é um spoiler. E, gente, realmente só é isso. Eu não vou comentar mais nada. O que eu posso dizer é que sim, gente. Eu me decepcionei um pouco. Muito, diria, né? Pra mim, os maiores livros da série foi o primeiro, né? Foi o A Seleção, A Elite e A Escolha, né? Esse aqui foi bom, mas não da maneira como eu esperava, assim. Outra coisa também que eu esqueci de comentar, assim, sobre o livro É a questão que esse livro em si, logo no A Seleção, na Elite, na Escolha em si Que tinha mais a questão da beleza, do dinheiro e da diferença das classes, né? A classe baixa, a classe alta, a classe média, né? Nesse quesito em si. Eu esqueci o nome que se dá pra isso. Mas, assim, aqui a gente vai ter uma maneira menos disso, tá bom? Acabei esquecendo aqui, mas enfim. Aqui a gente vai ter de uma maneira muito mais vantajosa em si. Porque essa questão da classe social acaba sendo... O reino em si acaba impedindo isso, entendeu? Não tendo mais isso no reino, né? Aqui a gente vai ter esquecido da beleza de uma forma muito diferente. Então, o livro, apesar de ter investido mais nesse quesito, né? E ter falado mais das classes sociais aqui, E ter falado mais dos ataques em si, né? No socialismo do reino, eu diria isso. Me corrija nos comentários, né? O livro ainda se torna muito pouco. Porque é o seguinte. Apesar do livro ter mais de 300 páginas, tá bom? Mais de 300 páginas. Eu acho que algumas cenas foram muito rápidas. Na minha opinião, e eu concordo com algumas resenhas que eu ando assistindo aqui no YouTube, Nos comentários em si as pessoas falavam a mesma coisa, né? Que algumas cenas aqui foram muito rápidas em si. Até falaram que a autora devia estar se apressando muito, entende? E outra coisa que eu também achei nesse livro foi a questão da... Que era a questão da minha opinião. Isso vai por opinião própria em si. Eu acho que o que a autora quis nos mostrar é tanto essa questão da personalidade diferente, né? Da América com essa Yadri, né? Eu não sei se isso eu estou pronunciando certo. Como também nos mostrar essa questão do... Do se envolver com outro personagem. Que tem, digamos que... Eu estou me enroendo para não dar spoiler, certo? Que tem também uma personalidade diferente. Para quem lê o livro sabe do que eu estou falando. Mas fica a dica também de um bom livro para quem gosta de ver uma personalidade diferente, certo? E é isso, gente. Se você gostou do vídeo, já se inscreve no canal. Ative o sininho para receber uma notificação do canal, ok? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.